Eu estou acompanhando pelo rádio a posse do presidente Lula e me assusto, gente aplaudindo tudo, toda essa festa, entre aspas, da democracia, porque se foi eleito pelo método democrático, tudo bem, mas quem é que foi eleito? E digo isso com pesar, eu não pago pau para político de direita, de esquerda, de qualquer espectro, eu penso que precisamos de políticos honestos, competentes, que tragam credibilidade. Dilma, Bolsonaro, Lula, ninguém desses preenche esses esquisitos. A corrupção do Lula, que as novas gerações desconhecem e não viveram, foi a responsável por trazer Bolsonaro ao poder. A inabilidade, a truculência, a incompetência de Bolsonaro trouxe Lula de volta. Uma pena. Até mais.